Eu não estou aqui dizendo, não estou defendendo que não tenha que haver combate à corrupção. Ao contrário, o combate à corrupção tem que ser feito, mas dentro do devido processo legal e jamais ser utilizado como pretexto para perseguir determinadas pessoas, para perseguir adversários. Então, a Lava Jato transformou o combate à corrupção numa bandeira para mascarar as ilegalidades que estavam sendo praticadas.